Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário, Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã, a irmã Denise, que vai partilhar a Palavra de Deus para nós. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde, meu irmão e minha irmã, que hoje está aqui conosco para mais esse programa da Palavra de Deus Meditada. Com muita alegria, nessa terça-feira nós temos a grande solenidade de Nossa Senhora Rainha. Então, junto com você que está aí do outro lado da tela, nós vamos pedir essa proteção de Maria para a nossa vida. Ela que é a coroada Rainha do Céu e da Terra. Por isso, acompanhe conosco a leitura do dia de hoje. É de Isaías 9, 1 a 6. Então, você que está com a Palavra de Deus, acompanhe junto conosco. Isaías 9, 1 a 6. E ela nos diz assim. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Fizestes crescer a alegria e aumentastes a felicidade. Todos seregozijam em tua presença como alegres ceifeiros, na colheita ou como exaltados guerreiros, ao dividirem os espojos. Pois o julgo que oprimia o povo, a carga sobre os ombros, o orgulho dos fiscais, tu os abateste como na jornada de Madiã. Botas e tropa de assalto, trajes, manchados e sangue, tudo será queimado e devorado pelas chamas. Porque nasceu para nós um menino, foi-nos dado um filho. Ele traz aos ombros a marca da realeza. O nome que lhe foi dado é Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai dos Tempos Futuros, Príncipe da Paz. Grande será o seu reino, e a paz não há de ter fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reinado, que ele irá consolidar e confirmar em justiça e santidade, a partir de agora e para todo o sempre. O amor zeloso do Senhor dos Exércitos há de realizar essas coisas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Junto com Maria, hoje nós podemos exaltar a Deus pelas maravilhas que Ele faz por nós. Coroar Maria, Rainha do Céu e da Terra, é dizer que ela é a Mãe que nos acompanha. É o modo de Deus dizer a nós que a sua Mãe é doada a cada um de nós. Maria é Rainha, não por mérito seu, mas porque ela é Mãe do Rei, que é Jesus, seu Filho. Ela é Rainha porque Jesus é o Rei. A beleza de Maria como Rainha vai sempre nos remeter a seu Filho. Essa é a grandeza de Maria. Maria nos fala do seu Filho. Sem o seu Filho, ela não seria a Rainha do Céu e da Terra. Nós podemos nos aproximar por isso de Maria com uma grande confiança. Qual é a Mãe que não cuida do seu Filho? Qual é a Mãe que não quer que o Filho esteja perto de si? A Sem Maria foi com Jesus e a Sem Maria é com cada uma de nós. Com cada um de nós. Com você que está aí agora, que nos assiste. Sem Maria quer amar você de um modo especial. e ela sabe de todas as coisas que nós precisamos. Mãe sempre conhece seu Filho, não é? Como a nossa Mãe sabia quando a gente não estava bem, quando a gente estava triste, quando precisava de alguma coisa. Como a gente sente falta da Mãe, não é mesmo? Quando a gente está doente, quando tem alguma coisa. Colo de Mãe não existe outro igual. Esse mês vocacional a gente também está relembrando, né? As vocações. A gente já passou o domingo do dia do padre, dos pais, dos religiosos, né? E agora no próximo domingo será o domingo dos leigos. E com Maria Rainha a gente pode refletir a beleza da família. Coisa mais linda, quando a família consegue se reunir e dar para os filhos a educação de qual precisam. Maria esteve sempre junto do seu filho. Esteve sempre junto de José. Nós podemos olhar na Sagrada Família o exemplo de uma família que vive o amor de Deus. Sagrada Família é o exemplo de cada um. Então cada um de vocês também é convidado a olhar para essa família, a conduzir a família de vocês sob a luz da família de Nazaré. Olhar Maria, José, Jesus, na educação. Maria educou seu filho desde pequeno, educou Jesus. Nós também somos convidados a fazer o mesmo. A família de hoje é convidada a também a viver a sua fé. A dimensão da fé, a dimensão da educação, a dimensão de estar cada vez mais com Deus. Se vocês olham a trajetória de Maria, quando acompanhou seu filho Jesus, perdeu ele no templo, foi atrás, compreendeu que devia dar para Jesus o melhor que ele pudesse. Que ele era filho de Deus e que ela devia educá-lo na fé da época. E nós também somos assim. Se a gente olha José sempre junto, como carpinteiro ensinando Jesus a lida, mas sempre junto com Maria. E que bênção que nós temos quando nós podemos trazer para junto de nós essa família sagrada. Jesus, Maria e José. O amor que a Lia alimentava é o amor que deve também alimentar as famílias de hoje. Por isso precisamos de compreensão, de perdão, de diálogo. Quanto diálogo está faltando em nossas famílias? Pequenas coisas estão destruindo nossas famílias. Meios de comunicação sociais que às vezes não fazem bem vão entrando e vão tirando a paz das nossas famílias. Voltemos de novo o nosso olhar para a família de Nazaré. Olhemos para José que se empenhou em ajudar o seu filho a crescer, em estar perto de Jesus, em ensinar-lhe o ofício. Olhemos para Maria que acompanhou Jesus em todos os momentos da sua vida. Que esteve junto com Ele quando Ele precisava. E que ao pé da cruz foi nos dada também como mãe. E olhemos para Jesus. por mais que Ele era Deus, Ele no momento em que encontrou Maria e Maria deu aquela bronquinha boa, né? Jesus, por que fizestes isso conosco? E Ele foi junto com os pais de volta. Lhes era submisso. Lhes era submisso. E por isso Ele crescia em graça e sabedoria diante de Deus e dos homens. Com Maria Rainha, com a família de Nazaré, possamos também dizer que as crianças encontrem nos pais o lugar certo para crescer também, cada vez mais, em graça e sabedoria diante de Deus e dos homens. Peçamos sempre a intercessão de Maria sobre a nossa vida, especialmente hoje sobre nossas famílias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém.